Partida dessa noite, de quinta-feira, 3x1 em partida para Caieiras. Jogando agora pelo Ipiranga da Totopé, Wagner e Claudinho. Jogando por Caieiras, o nosso presidente da Federação Paulista de Bocha e Bolão, Piero e Gilmar. Mais um jogão de Bocha aí pela frente, pessoal. Quinta e última partida, 3x1 para Caieiras, o nosso amigo Gilmar vai para o Rafa. Partiu Gilmar, parada de bola do Gilmar, um belo ponto lá do Wagner e Graixa. Parada de bola, trancado o Rafa do Gilmar. Bela bosta do Wagner, atrasada ali no bolinho, segurou o ponto. Nosso amigo Gilmar vai de novo para o Rafa. 3x1 em partidas para Caieiras. Gilmar. No Rafa, meia bola, perfeito o Rafa do Gilmar. Ponto no chão do Ipiranga. Vamos ver se o Claudinho vai pontear ou se vai rafar. Vai pontear o Claudinho. Bem jogada a bocha do Claudinho, bem jogada, perfeita a bocha. Chaveou no bolinho. Vamos ver o que vai fazer o nosso amigo Piero. Para quem não conhece, o Piero é o nosso presidente da Federação Paulista de Bocha e Bolão. E jogador da equipe, GDR Piquiri Caieiras. Vai no Rafa ou o Piero. Partiu o Piero. Rafa pegou só o bolinho e segurou o ponto lá no fundo na prancha. Ponto no chão de Caieiras. Claudinho vai ter que jogar a última bocha da dupla Ipiranga-Tatua Pé. Adriano Rodrigues Mendes, Gilmar é monstro. Com certeza, Adriano. Um dos meus primeiros ídolos na bocha, quando eu vi jogar. E um dos lances mais bonitos de Rafa que tem é o do Gilmar. Encostou lá o Claudinho e grudou lá. Está verificando lá se está empatado. Está empatado. Está empatado. O Piero vai dar uma trivelinha lá, igual o Claudinho jogou. Para tentar fazer uma lá. Ou ganha dois pontos ou perde dois pontos. Não tem muito o que inventar lá. Pode rafar o meio também ali com pouca força. Peso de bola, mas é perigoso. Vamos ver o que vai fazer o nosso presidente da Federação Paulista de Bocha e Bolão. Parece que ele vai jogar igual o Claudinho jogou. Do lado direito da jogada, da bocha lá. Ah, não, não, não. Foi do outro lado. Foi na gaveta com balanço. Não sei se colou ou se conseguiu dois pontos. Lanterna acesa. Sejam todos bem-vindos novamente aí, pessoal, para a quinta e última partida. Empatou, será? Vamos ver. Empatou, Val? Empatou, pessoal. Empatou, ninguém fez ponto. As duas bochas coladas no bolinho. Não fizeram pontos. É isso aí, meu amigo Luciano Ebert. Muito obrigado aí pela companhia até agora. 22 horas e 15 minutos aqui em São Paulo. Meus amigos, curtindo a nossa bocha nessa quinta-feira noturna de bocha aí, pessoal. Muito obrigado aí pela companhia de todos. É uma satisfação, uma honra gigantesca ter vocês aqui conosco. Estamos aqui com muita alegria e satisfação em poder levar o melhor da bocha Rafa Paulista para todos vocês aí, pessoal. Provavelmente vai até as 23 horas. Bela bocha do Wagner, passou um pouquinho, mas é um belo ponto. Vem o nosso amigo Gilmar no Rafa. Vamos acompanhar o nosso amigo Gilmar. Partiu o Gilmar, Rafa. Pegou o Bolinho primeiro, o Bolinho voltou. Ponto de carreira. Parabéns. 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 Ponto no chão do cracha do Wagner Vem Gilmar no Rafa Vamos acompanhar Gilmar Meia bola, perfeito Olha, parece que são duas no chão, parece Parece quatro no chão, Claudinho vai pontear Meu amigo Márcio Degui, tamo junto Boa noite Marcão, seja bem-vindo amigo O que que foi? Partiu Piero, parada de bola do Piero Parece que tem seis no chão Um pouquinho curta a bocha do Claudinho Deixou o ponto no chão Vamos ver se Caíras vai rafar ou vai pontear Vai conferir para ver se tem seis no chão fora ela Fora ela são seis no chão Piero, vem pro Rafa Se pegar bem aí, o Piero pode até fazer oito pontos Vamos acompanhar Partiu Piero, Rafa, meia bola Olha, olha, quatro, quatro eu tô vendo Quatro já tirou Vai medir para seis Seis tem... Seis pontos, seis pontos para Caíras Perfeição de jogada do nosso presidente Não basta ser presidente Não basta ser presidente, tem que saber jogar bocha Muito bem jogados as quatro Rafas, né? Da equipe de Caíras Quatro Rafas, seis pontos Seis a zero para Caíras Com Gilmar e Piero Contra Claudinho e Wagner Quinta partida Três a um em partidas Para Caíras Piero 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 ponteando Muito bem jogada A bosta do Piero Bem jogada Só que ficou na canaleta Facilitou o Rafa aí do Claudinho Claudinho vai para o Rafa Vamos acompanhar Partiu Claudinho no Rafa Pegou bem, mas não segurou o ponto Ponto no chão de Caíras Nosso amigo Wagner vai pontear Pelipiranga Bem jogada a bosta do Wagner Um pouquinho mais curta Bem curta a bosta do Wagner Facilitou um pouco a vida lá do Piero De repente se tocar no bolinho lá o Piero Pode ficar com quatro Vamos acompanhar o nosso presidente Seja bem-vindo Dirceu Marques Lenda da narração Ícone da narração brasileira de bocha Diretamente de Sorocaba para o mundo Seja bem-vindo Dirceu Abraço meu amigo Bem jogada a bosta do Piero Chegou e matou o ponto Claudinho vai no Rafa Vamos acompanhar Partiu Claudinho Rafa Meia bola Perfeito Ponto no chão Ipiranga Tem um Rafa para ficar com seis no chão Lá o Gilmar Vamos ver se ele vai rafar ou se vai pontear No Rafa Gilmar Pegou Lado errado Mas segurou seis no chão Deixou seis no chão Gilmar Olha aí Olha aí Ele quis pegar do lado de cá Do lado esquerdo Já deixava o seis tranquilo Pegou do lado direito E continua seis no chão Ficou perfeito A jogada para Caieiras Meu amigo José Alberto Grisuela Diretamente de Balneário Camboriú Seja bem-vindo meu amigo Flaquito Ô Flaco Nosso amigo Nosso amigo Adrian Christian Zapata Christian Adrian Zapata Nos deixou aqui algumas garrafas de vinho Malbec Argentinos De primeiríssima qualidade Vamos ter o prazer de tomar uma taça com você meu amigo Belo ponto Do Ipiranga Alinhado com o Bolinho O Gilmar vai nessa rafa aí Se rabiscar o Bolinho Pode pagar quatro para o Ipiranga Vamos acompanhar Partiu o Gilmar Olha lá Saiu com o Bolinho Pagou quatro ou seis Pagou seis para o Ipiranga Seis assim Quatro ou seis Quatro é certeza Vai medir para seis lá pessoal Tinha que pegar meia para a esquerda Veio para cima do Bolinho Vamos medir para seis Quatro é certeza Já tirou Vai só conferir Para seis Sejam todos bem-vindos ao Canal de Bochas Amigos do Dom O mais novo canal de transmissões de bocha do Brasil Homenagem a Lúcio Politi Atual presidente do clube Ipiranga do Tatuapé Uma das maiores celebridades da nossa bocha brasileira Uma das pessoas que mais investe e colabora com a bocha brasileira Linda homenagem Canal Amigos do Dom Bochas Vamos ver se foi seis Deu seis Val Seis a seis Empatada a partida Quinta e derradeira Três a um em partidas para Caieiras Mas é assim mesmo né O Gilmar tentou rafar aqui na esquerda Que ele é canhoto Tava na mão dele Tentou sair para a esquerda Mas a bocha Foi para cima do Bolinho E empatou a partida Seis a seis Belo ponto Do Graxa do Wagner Ponto do Ipiranga Vem Gilmar no Rafa Vida de rafador Não é só alegria né pessoal Gilmar Parada de bola do Gilmar Rabiscou um pouco o Bolinho Mas segurou o ponto E Gilmar é uma máquina de rafar aqui Não conseguimos né Ninguém consegue perfeição Sempre Meu amigo João Brunelli Boa noite meus amigos da Bocha Manda nosso boa noite Família Nissimodas Tupansi Paraná Sempre juntos com vocês É uma honra meu amigo João Brunelli Sejam todos bem vindos Companheiros Nissimodas Tupansi no Paraná Pouquinho forte A bocha do Graxa Escapou Deixou um ponto de 70 Vamos ver se o Piero Vai querer pontear Se o Gilmar vai rafar Acredito que vem no Rafa O Gilmar O Rafa de uma certa dificuldade Tem uma bosta no meio Atrás e o Balinho Tem que passar no meio de tudo Gilmar no Rafa Olha lá Rapiscou a de trás Esse Rafa chama E o vento levou O vento levou a de trás E trancou no lugar da frente Bochas Plastiluk As únicas com freio ABS Nas quatro Parada de bola do Gilmar Claudinho no ponto Perfeita a bocha do Claudinho Perfeição de ponto do Claudinho Nosso presidente da federação Piero vem no Rafa Vamos acompanhar o Piero Vamos acompanhar o Piero Partiu Piero Rafa Parada de bola Saiu com o Boli Deixou seis no chão Deixou seis no chão Para o Ipiranga Com certeza Flaquito Teremos lá Com certeza Dona Elisete de Barros Que alegria Que honra Seja bem vinda Boa noite Diretamente da cidade De Itanhaém Litoral Sul Paulista Nossa Máquina de jogadora De bocha Da equipe Amigas do Dom Seja sempre bem vinda Dona Elisete Obrigado pela honra Da visita Ô Flaco O Rambo está com fome Aqui Já é o décimo lanche Que ele come aqui Piero Rafa O meio Deixou quatro no chão Seis pontos mais Para o Ipiranga Doze a seis No placar Não precisa nem jogar A última mocha O Claudinho Aí sim Adriano Preço da carne Baixando Nosso governo Prometeu grátis Mas se for mais barato Já está bom Vamos torcer muito Para o nosso governo Que possa fazer Um bom trabalho No país Seja qual for O partido Temos que torcer Sempre Para um bom trabalho Sabemos de antemão Que é quase impossível Mas A esperança É a última Que morre E alguns deles Também Vanderlei Godoy Marcão De oito a nove Oito e nove De julho Bocaina Alguém daí Vem Você tem compromisso Vem no Rafa Gilmar Mas Mas não sei Parece que o ponto É de cair O Vanderlei Eu não tenho certeza Meu amigo Mas eu vou fazer De tudo Para estar Embocando Assim É isso aí Minha amiga Elisete O melhor político O melhor governo Que podemos Pedir É Deus Sem sombra de dúvida Só Deus Para nos ajudar Temos que ter Muita fé em Deus Que possa ajudar Os nossos Comandantes Bem no ponto Graxa O nosso Wagner Doze a seis Para Ipiranga Vai no Rafa De novo Gilmar Vamos acompanhar O Gilmar Partiu Gilmar No Rafa Trancado O Rafa Só não sei Se segura o ponto Segurou Trabalhou o cavalo Voltou Ponto no chão Decaieiras Parece Olha Vanderlei Eu sei que alguns Alguns Irão para Bocan Sim Tenho certeza Vários aqui de São Paulo Irão para lá Agora que vai Sem parceiro Talvez Fique mais difícil Olha Mas tem muitos Aqui em São Paulo Rafa Ponto no chão Decaieiras Claudinho Ponteando Terceira Bocha Ipiranga Vamos ver o que vai fazer O nosso amigo Piero Obrigado Obrigado Passou o Rafa O Piero O Piero Dois pontos mais Se Deus quiser Estaremos juntos Partiu Partiu Dois Rafa Dois Rafa Dois Rafa Perfeitos aí Pessoal Piero Vai pontear Bem jogado Bem jogada Terceira Terceira Essa 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 está forte Vai passar E deixar o ponto Chance de finalizar A partida O Ipiranga Do Tatuapé Agora com o Wagner Vamos acompanhar Vamos acompanhar O Wagner Graixa Ponteando Para a vitória Bem jogada A bocha Do Wagner Para duas Perfeita A bocha Quatro pontos Vitória Ipiranga Do Tatuapé Na última partida